Opa, e aí? Estamos de volta com o PES 2019, para fazer um Pack Open. Vamos abrir a caixa de colecionador da Liga Espanhola. E também tem um prêmio agente que eu ganhei na caixa de entrada, e mais um da copinha, uma recompensa. Vamos começar aqui com a recompensa e ver o que vem. Bola preta. Schlager. Schlager. Tem bastante habilidade, mas não é grande coisa. Agora o prêmio agente. Vem 3. Espanhol. Ah, bola preta. Moreno. Zagueiro. Pedro Biang, volante. Vem o Eduardo Vargas. Bom, então agora vamos gastar R$125.000 aqui. Vamos lá. Cinco tentativas. Liga Espanhol, Liga Espanhol, Liga Espanhol. Liga Espanhol. Liga Espanhol. E bola dourada. Porto. Quem é esse? Melo G do Girona. Restreendor. Mepte Slit. Liga Espanhol. Liga Espanhol. Liga Espanhol. E o Miquel Merino, primeiro volante. Vamos lá, segunda tentativa. E o Miquel Espanhol. Boa Dourada. Quem será? Vitola. Olha o Pedro do Fluminense ali. Ah, Vitola. Super Substituto. É, alguma coisa vai servir. Pedro. Será que vinha esse cara? Vai evoluir? Não sei do que eu vou ouvir. Nico Lopes do Internacional. Super Substituto. Vamos lá, terceira tentativa de bola preta. Liga Espanhola. Prata. Joaquim. Esse cara é habilidoso. Ele é habilidoso, mas já está se aposentando. 37 anos. Deixa eu ver aqui. Tem bastante habilidade. Miranchuk. E o Patrick de Internacional. Só vem Internacional. Não há mais. Ele é habilidoso. É, vamos lá. Quarta tentativa. Vem lá. Quarta tentativa. Álvaro, da negreira, não, Álvaro Gonzalez, zagueiro. Bom de defesa. Danilo. Já não. Última tentativa. Vem pra espanhola. Ah, veio bola preta. O Godin. É o Godin. Já vi que é o Godin. É, bom. Agora veio mais uma bola dourada ali. A pena é que é lento, né? Mas é bom o zagueiro. O Banachem. Banachem. Banachem, Banachem. Vento também. Goleiro da Vissori. É, conseguiu o Godin. Pelo menos um bola preta. É isso aí. Por hoje é só. Falou. im. Ableí. Ableí. Amém.